Olha atenção, um crânio humano foi encontrado próximo a um lava-chato, também no conjunto Marechal Rondon. Olha só as imagens do caso aqui pra mim. O crânio encontrado, uma pessoa foi urinar nessa região de mata e encontrou o crânio humano. Aperta o play que a reportagem vem. A nossa equipe está na Rua do Contorno, no conjunto Marechal Rondon, no bairro Flundual do Pontos Pinto. Onde, segundo informações, foi encontrada uma ossada humana. Na verdade, é um crânio humano que foi achado aqui. Um rapaz, de acordo com informações, foi urinar agora à noite e aí ele viu essa cabeça, esse crânio, e acionou a polícia militar que, posteriormente, ligou pra homicídios que estão já aqui no local. A gente vai se aproximar aqui, Juácio, pra mostrar pra vocês, então, a situação. Está bem aí, ó, próximo àquele pé de manga ali, esse crânio. A gente não sabe ainda se foi deixado aqui por alguém de propósito. Pessoas fazem o mal, fazem despacho, né? Trabalho de espirituais, né? E acabam usando partes humanas, né? Como um osso, uma ossada dessa. Está ali, aquela parte branca lá, ó, que o Juácio vai mostrar. É o crânio que foi achado aqui no lixo por esse rapaz que foi urinar agora à noite e viu esse crânio aí. A perícia já foi acionada e virá o local para fazer, então, aí, os trabalhos de prática da polícia civil. E após esse crânio, será levado, então, para ser periciado no Instituto Médico Legal de Porto Velho. Aqui é um lava-jato, né? O pessoal ainda não... O pessoal não quis comentar nada a respeito, mas a situação é essa aí. O crânio humano foi achado aqui no meio do lixo aqui. Assim, aqui, como é o lava-jato, né? Próxima da área verde, assim. Aqui os moradores estão até lutando aqui para ver se afasta muito o lixo daqui. Fizeram aqui uma grande plantação em volta aqui. Não sei se pode ver, fica atrás do ifro aqui. Aí, eu aqui trabalhando e fui dar urinada próximo ao Matagal aí. Aí, vi aquilo dentro do envelope, o envelope aberto e ela meio para fora. Aí, olhei e nisso fui olhar, que às vezes poderia ser algum material de estudo de alguém que já se formou, que tem muitos alunos de medicina por aí. Aí, quando eu olhei, fui me conformando com aquilo que parecia muito real, né? Tinha muitos detalhes, mas limpinho, eu resolvi ligar para a polícia, né? E realmente é um crânio, né? É, segundo eles ali me constataram que é um crânio humano mesmo. Os imagens são de Juácio Ferreira e Pedro Silva para o plantão de polícia.